Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Sergipe vai receber recursos do governo federal para a retomada de obras de infraestrutura no estado. Do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Paulo, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. São dois projetos que vão ser retomados em Sergipe. A modernização da pista do aeroporto de Aracaju, faltou menos do que 20% para a obra ser concluída e a duplicação da BR-101 entre o município sergipano de Propiá e o município alagoano de Capela, uma extensão de pouco mais do que 40 quilômetros. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, apresentou um orçamento para a retomada da BR-101 no estado. Toda a BR-101 em Sergipe estava paralisada. Nós estamos nesse momento, nessa solenidade, dando a ordem de início para a retomada do lote 1, que sai de Propiá na divisa senadora com Alagoas e Sergipe, e vai até Capela, são 40 quilômetros, um lote com custo de R$ 157 milhões. Nós temos no OGEU desse ano R$ 81 milhões, o que dá para tocar a obra com tranquilidade. O presidente Michel Temer defendeu que a retomada dos projetos faz parte de uma nova dinâmica, que envolve a ideia de federação no país. Temos aqui no Brasil uma visão centralizadora muito acentuada. As pessoas se acostumaram, a cultura política do país se acostumou com o fato de que a União é a dona de tudo. Tanto que a União que arrecada tudo e os estados e municípios a todo momento têm que vir pleitear verbas da União. O nosso objetivo, embora tenhamos pouco tempo de governo, mas o nosso objetivo é que ao longo desses praticamente novos dois anos, nós possamos inverter um pouco esse processo. De modo que aqui nós tenhamos uma federação verdadeira, em que isto vai nascer naturalmente de uma repactuação tributária, porque toda vez que se fala em repactuação tributária, há que se falar necessariamente de uma reformulação do sistema federativo. Estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os interessados podem acessar o site do programa até a próxima sexta-feira para concorrer a uma das 150 mil vagas ofertadas nesta edição. Para participar, o estudante deve ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e acima de zero na redação. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos do ensino superior em instituições particulares. A reforma da Previdência Social muda regras importantes. Homens e mulheres vão se aposentar com uma mesma idade mínima, 65 anos. O tempo de contribuição para pedir o benefício também vai aumentar. Mas quem já está há um bom tempo no mercado de trabalho vai passar por uma transição com regras específicas. O repórter Paulo La Sálvia explica. Eu acho que a apresentação do Brasil é muito precoce. Muito precoce. Hoje, você vê, eu estou com 67 e acho apto para trabalhar. Foi para mudar esta realidade que o governo enviou ao Congresso, no fim do ano passado, uma proposta de reforma. O principal intuito da reforma da Previdência é justamente manter os benefícios previdenciários. Então, a gente está reformando a Previdência porque quer preservar a Previdência. Se a gente não fizer nada, vai ficar numa situação em que a despesa da Previdência vai ficar tão alta que a gente vai ter dificuldade de pagar. Isso já ocorreu em 2016 no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Por conta da crise econômica, servidores públicos dos dois estados receberam pensões e aposentadorias de forma parcelada. Já o governo federal, mesmo registrando saldos negativos na Previdência Social, principalmente na Previdência Rural, sempre garantiu os pagamentos em dia. Agora, com a reforma, o governo quer estabilizar o nível das despesas e estima economizar em 10 anos 738 bilhões de reais. Mas a reforma não quer apenas reduzir gastos. A gente procura também ter um regime mais igualitário. Então, o tratamento fica igual. Se você trabalha no legislativo, judiciário, se é político, enfim, independentemente de tudo isso, se é servidor público ou não, as regras ficam iguais para todos. Pela proposta, a igualdade começa pela idade mínima. Tanto homens quanto mulheres só vão se aposentar com 65 anos. Nós temos que levar em consideração, inclusive, a experiência internacional. E a experiência internacional aponta nesse sentido. Caminhar para definir uma idade mínima e caminhar para homogenizar a idade de homens e mulheres para a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria também sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, atualmente de R$ 937. Já o maior é o limite do INSS, de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto trabalhadores da iniciativa privada. Mas, para receber o teto do INSS, são necessários 49 anos de contribuição. O próprio valor do benefício passou a ser vinculado ao tempo de contribuição. Então, na aposentadoria você tem 51% do valor médio das suas contribuições, mais 1% por ano de contribuição. Também foi proposta uma transição para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 anos. Para se aposentarem pela regra antiga, vão ter de pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar. Aquele que está perto de se aposentar tem que pagar um pouquinho mais, que é chamado de pedágio, para se aposentar. Ou seja, se a pessoa se aposentaria em um ano nas regras atuais, com a reforma da Previdência, na sua regra de transição, ela terá que se aposentar daqui a um ano e meio. Uma reforma que não restringe a direito, que não exclua ninguém. E nesse contexto, a Previdência Social tem um papel relevante para alcançar esses objetivos. E começa já na próxima quinta-feira o debate sobre a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Nossa equipe conversou hoje com alguns dos parlamentares que estarão envolvidos nos debates. De acordo com eles, a reforma é necessária para garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo. No Brasil, cada vez que se discute reformas, imediatamente alguém faz todas as críticas superficiais possíveis às reformas. Não tivéssemos feito a reforma monetária com o plano real, nós teríamos certamente uma inflação gigantesca e o país não teria atingido a normalidade como agora. Não há um sistema previdenciário que seja bom para o governo e ruim para a oposição. Não há um sistema previdenciário, há um só. E nós vamos ter que encontrar verdade sobre esse processo. Um processo sustentável, que não gera lucro nem vantagem a ninguém, que não seja aquele que contribui e saca da sua aposentadoria. Mas tenho absoluta certeza que o país vai ter um sistema previdenciário permanente, de longo prazo e com sustentabilidade e confiabilidade pública. Nós temos que pôr o dedo na ferida e nós precisamos resolver essa reforma previdenciária o mais urgente possível e vamos ter que tomar os riscos aí eleitoral, vamos assim dizer. Por quê? Porque nós sabemos que se não fizermos isso agora, nós teremos problemas sérios no futuro de que as pessoas não receberão os seus salários. O Brasil é um país jovem, mas está envelhecendo muito rapidamente. e essa equação precisa ser mexida agora para que o remédio seja menos amargo no futuro. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da TV do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil.